Domingo, dia 30, 6 horas da manhã, começando o dia com o pé direito. Lembrando a você que todos os dias, às 6 da manhã, nós temos um compromisso de estarmos juntos porque nós temos três anos e meio para salvar o Brasil. E vamos falar sobre isso. Atenção que pode acabar com o lulismo. E a jornalista chama Lula de maluco. Chamou Lula de maluco. Galera, eu falei para você que o tempo vai chegar. O Lula tenta comprar a Globo, dando o quê? 58% da grana para a Globo? Nenhum dinheiro para a Jovem Pan? Ele acha que com isso a Globo vai passar pano. Eu digo para você, o canhão vai apontar para o Lula. E isso é questão de tempo. Entenda isso. Bote o óculos do Josué, o óculos do Caleb. Vamos entender que a direita tem tudo para ganhar. E a única coisa que o Lula tem é fingir. É a mentira. É tudo o que ele tem. A direita irá vencer. E vamos falar sobre isso. A jornalista que chama Lula de maluco. Meu amigo, você vai adorar isso aqui. Você vai ver coisas que você nunca viu. É isso aí. Então, vai lá. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dá essa força para a gente. Inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Jogue esse vídeo no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Joga lá no Facebook. Semana passada, nós conseguimos compartilhar 39 mil vezes. Todos os vídeos da semana. Essa semana, estamos lutando para bater o recorde. Chegar a 40 mil. Você pode, se cada um de nós jogarmos para três grupos, quatro grupos, a gente chega lá. Valeu? Então, e se você quiser ajudar financeiramente, está aí. Ovidagringapix.gmail.com Se quiser tornar um membro do nosso canal, o Clube de Membros também está aí. que nós começaremos, vamos começar daqui a pouco a fazer vídeos exclusivos para os membros também. Precisamos do seu apoio, porque nós sim somos um canal totalmente independente. Está preparado? Porque, cara, eles lavaram nossa alma. O Lula falou uma grande mentira e essa mentira foi desmentida por toda a grande mídia. Olha, estamos chegando naquela hora que a gente quer pegar a pipoca e ver o Lula brigando com a grande mídia. Vai chegar esse dia que a gente vai ver isso aqui. Olha o que o Lula falou. Vamos lá. Evoluindo. Evoluindo. Eu acho que o fato da gente ter, sabe, chegado à presidência da república, ter tirado aqueles malucos que destruíram o país. Maluco. Que tinha que invadir a Amazônia, que tinha que invadir o Pantanal, que tinha que fazer queimada, que tinha que fazer derrubada. Essa gente toda está fora. Estão por aí ainda. Mas essa gente toda já não está mais no poder para continuar destruindo aquilo que eles tinham a obrigação de preservar. Eu vi uma notícia agora dizendo que a economia do Brasil está afundando. Vi uma notícia agora dizendo que o Brasil agora está com um rombo de mais de 40 bilhões. O Bolsonaro deixou o governo no azul. O Lula já jogou no vermelho. Já estamos com um déficit. Já estamos com um rombo de 40 milhões. Ou seja, o Lula fica pegando dinheiro, joga, 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 joga. Só que ele esquece que essa conta vai chegar. E aí o problema é o Bolsonaro. Só que a mídia começa a mudar. Olha isso aqui e veja o que foi falado. Vamos lá. Para mim, maluco é quem está desconectado com a realidade. A gente teve na Amazônia o mês de junho com mais queimadas em 16 anos. No governo do Brasil. 16 anos. Com mais queimadas na Amazônia nos últimos 16 anos. O Cerrado este ano tem um número de queimadas maior do que nos últimos cinco. Cinco. Então assim, desculpa, quem que é o maluco? Porque o discurso do bolsonarismo com relação à Amazônia, não sei o que, era maluco. Mas ele está falando que reverteu, sendo que piorou? Reverteu, sendo que piorou. Piorou, gente. Piorou. Não adianta ficar dando lacradinha em podcast oficial. Meu Deus. E não entregar o serviço. Já que ele acha que tem que reverter a destruição, reverta. Reverta. Virou presidente, reverta. Tem seis meses, piorou. É difícil, né? Fica difícil. Cara, inacreditável. Vivemos para ver repórteres da grande mídia falar a verdade. Falou. Cara, falou a verdade. Olha isso. Quer dizer, piorou. Piorou. Lacração. Ficar fazendo lacração em podcastzinho. Vai lá, reverta a situação e fale. Não adianta falar se agora está pior que antes. Pior em 16 anos. Pior em 5 anos. Um absurdo total. Cara, sensacional. Lavou a nossa alma. Mas, meu amigo, isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Vamos ver. Mais pessoas falando sobre isso. Vamos lá. E o tamanho da área com alertas de desmatamento na Amazônia já bateu recorde para o mês. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até o dia 17 foram 209 quilômetros quadrados de alertas. Essa já é a maior marca para o mês de fevereiro em toda a série histórica que começou em 2016. E é a primeira vez que o patamar de 200 quilômetros quadrados foi superado em fevereiro. Olha que preocupação. Pior da história. Grande mídia. Grande mídia. Vamos ver aqui. Grande mídia. A Amazônia Legal registrou recordes de alertas de desmatamento em fevereiro. Até o dia 24, a área sob alerta atingiu 291 quilômetros quadrados. É a maior marca para o mês de fevereiro desde o começo do monitoramento em dois... Maior marca. Desde que eu não começo o meu monitoramento. Vamos lá. Mais. Vamos lá. Gente, fevereiro nem terminou e alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde. As informações foram colhidas até o dia 17, a sexta-feira passada, na plataforma Terra Brasilis. Ela reúne dados de devastação que são colhidos via satélite. Tem 208 mil quilômetros quadrados de desmatamento. O número é maior do que os dos meses de fevereiro desde 2016, quando a medição foi iniciada. O estado com o maior índice de desmatamento é o Mato Grosso, seguido pelo Pará. Uma ferramenta utilizada para essa medição foi desenvolvida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pode ser uma reação do crime à chegada do governo, meio que acelerando para tentar ampliar ali, majorar os ganhos. Caraca, mais um. Vamos lá. E tem mais. Você está vendo a grande mídia chamar o Lula do que ele é, mentiroso. O regime Lula, nós temos que começar a chamar regime Lula. O regime Lula é mentiroso. O regime Lula é só isso, é só narrativa. Cortar. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá ver mais uma matéria aqui do regime Lula. Olha só. A senhora avalia que o presidente Lula poderia ter um papel mais forte em ajudar o Ministério dos Povos Indígenas? A senhora está um pouco decepcionada com a postura dele? Olha, eu não posso negar que há sim uma certa frustração, até porque o presidente Lula se comprometeu durante a campanha, acho que o presidente Lula poderia ter entrado um pouquinho mais forte para impedir essa retirada dessa atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Ai, meu Deus. Ministro do Lula está revoltada, está frustrada. Está frustrada porque não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Então você entende o que está acontecendo no nosso Brasil. É exatamente isso. A mídia começa a mostrar a realidade. Então a gente vai começar a ver essas coisas cada vez mais, como eu falei para você. E o que nós temos que entender é que a jogada é aquela que a gente vem falando. O Lula está muito fraco. O Lula está muito fraco. Eu expliquei para vocês várias vezes que essa união do Lula ao centrão não é um sinal de força, de força, mas é um sinal de fraqueza. É um sinal de que ele está se perdendo. É um sinal de que o lulismo está acabando. Lembrando a você que mesmo, eu acredito que ainda há alguma chance do Bolsonaro voltar. A gente vai falar mais sobre isso. Há essa chance. Mínima, mas há. E se houver chance, o Bolsonaro falou que está vivo ainda. Se está vivo, a gente continua lutando. Mas mesmo se o Bolsonaro estiver fora da jogada, nós temos várias opções da direita. Temos vários que não são como o Bolsonaro, concordo com você, mas são opções. Nós temos o Zema. Agora estão falando que o Zema aumentou o salário. Cara, o Zema, ele nem aceitava o salário. O salário que o Zema recebia, ele doava. E o Zema só aumentou o salário dele porque o Zema nunca ganhou o salário que os outros governadores ganhavam. Ele não aumentou o salário. Ele só colocou o salário dele como são dos outros. Só que ele ganhava muito pouco. Então o Zema é uma opção para ganhar a presidência se apoiado pelo Bolsonaro. O Tarcísio é outra opção. A Michelle Bolsonaro é outra opção. Nós temos várias outras opções. Agora, qual a opção que tem o Lula? Se Lula estiver fora da carta do baralho, qual a opção do PT? Haddad? Qual a opção do PT? O PT não tem opção. Então o Lula, ele tem que jogar para o tudo ou nada. O Lula, ele sabe que é a sua última chance de tentar pegar o Brasil e transformá-lo no comunismo. O Lula sabe disso. E nós iremos vencer. Nós estamos planejando para vencer, ter uma grande vitória em 2024. Essa vitória em 2024 será gigantesca. Nós vamos torcer para que o presidente Donald Trump ganhe aqui nos Estados Unidos em 2024. Porque se o presidente Donald Trump ganhar, nós também teremos surpresas agradáveis no Brasil. E lembrando a você que sim, aqui ainda está difícil. Existe uma probabilidade de deixar o presidente Donald Trump inelegível. Mas a gente ainda está lutando. Se fossem circunstâncias normais, não existiria nenhuma possibilidade do Trump ficar inelegível. Mas como nós estamos vivendo numa democracia relativa, então existe a possibilidade do presidente Donald Trump ficar inelegível. Ela é pequena, mas existe. E eles estão tentando de tudo para fazer isso. Mas se o presidente Donald Trump ganhar, aí, meu amigo, a força que o Bolsonaro tem para voltar em 2026, ela aumenta muito. E não terá o apoio, o Lula não terá o apoio dos Estados Unidos. Se o Biden já estão dizendo que não vai apoiar o Lula em 2026, imagina se o Trump ganhar essas eleições. Então não tem a menor chance. Então o governo Lula, ele está por um fio. O governo Lula, o petismo está para acabar, pessoal. Enquanto a direita está somente agora crescendo, nascendo, despertando, a esquerda lulista está morrendo. Está morrendo. Então nós precisamos olhar dessa forma e entender que, por exemplo, eu falei para você que a economia vai crescer de uma maneira medíocre. Mas o Lula, com esse desgoverno que ele tem, ele não conseguirá manter um crescimento da economia. Então cedo ou tarde isso vai dar ruim. E aí as pessoas vão se revoltar. As pessoas da esquerda limpinha, o pessoalzinho do L, o pessoalzinho do amor venceu. Essa galera vai tudo se revoltar. E nós veremos o Brasil vencer mais uma vez. Eu sei que, por exemplo, o Biden vai se encontrar com o Lula. Interessante. Nós fizemos um vídeo no dia de ontem falando sobre o Poio Carvajal. E talvez o Poio Carvajal já até abriu o bico. A mim, não precisa nem ele abrir. Porque o Biden sabe exatamente o que o Poio Carvajal já disse. Sabendo o que o Poio Carvajal disse e acreditando ou tendo informações de que o Poio Carvajal realmente tenha provas, o Biden consegue fazer com que o Lula comece agora a sair do comunismo e comece a apoiar os globalistas. Comece a lutar para os Estados Unidos, pró-Estados Unidos, contra a Rússia. Ou seja, é isso que ele quer. Começar a fazer a Agenda 2030. Começar a agir com essa agenda para salvar o mundo. Então, tudo isso está acontecendo. A gente precisa focar no que está acontecendo. Entendeu? Então, é muito importante que a gente faça isso. Que a gente entenda que Lula não é forte. Lula é muito fraco. Forte é a direita, que aparentemente não mostra ser. Mas, em pouquíssimos anos, nós estamos à frente do lulismo. E olha só o que aconteceu. Tem coisa aqui que a gente até fica meio sem jeito de falar. Mas, a gazela saltitante se casou. A gazela saltitante se casou. O Randolfe Rodrigues, ele era aquele cara que, durante a Lava Jato, ele criticou o Lula. Ele falou que era contra essa corrupção, que o Lula destruiu o petismo, que Lula isso, Lula aquilo. Aí, cara, é a mesma coisa. Você tem a Simone Steppe, você tem o Alckmin, você tem o Randolfe. Você pode pegar centenas de exemplos. O cara que falou que ele quer voltar à cena do crime, voltou junto com ele. A Steppe é a mesma coisa. E o Randolfe é a mesma coisa. O Lula e a marmita do Lula foram padrinhos de casamento lá do Randolfe. Inacreditável. Só que eu gostaria de perguntar às mulheres petistas, às feministas, sobre isso aqui. Olha o escândalo que está acontecendo. Ex-mulher de Randolfe Rodrigues o acusa de violência psicológica. A declaração foi feita através de um tuíra nessa sexta-feira, após comentários de um internauta. Olha isso aqui. A ex-mulher do senador Randolfe Rodrigues, Claudenira Monteiro, afirma através de um tuíra que foi vítima da violência psicológica do ex-companheiro. A revelação aconteceu nessa sexta-feira, dia 28, mesmo dia do casamento de Randolfe Rodrigues com a advogada Priscila Barbosa. Um internauta comentou sobre a celebração do congressista com sua nova esposa. Em resposta, recebeu um comentário de Cláudia Monteiro. Após a repercussão da declaração da ex-esposa de Randolfe Rodrigues, a publicação inicial foi apagada e, por consequência, a de Cláudia também. Então, vamos entender. A Cláudia, ex-mulher do Gazela, ela não apagou o que ela falou. Quem apagou foi outra pessoa. Então, alguém postou algo tipo felicidades, Gazela Saltitante. Aí alguém foi e postou no post daquela pessoa. Então, quando aquela pessoa apagou, automaticamente a mensagem da ex-esposa também apagou. Só que eu já ouvi dizer que tem repórter aí dizendo que gostaria de entrar em contato com ela para fazer uma matéria mais detalhada. Olha o escândalo chegando aí. Mais um escândalo da família Luninha. Mais um escândalo chegando. Olha, eu estou falando para você, rapaz, que a direita, só quem está usando o óculos errado não vê. Aqui, está aqui, Cláudia Monteiro. Que ela não sofra a violência psicológica que eu sofri quando casada com ele. Randolfe Pipe. Foram várias ações de divórcio consensual, sem sucesso, o que só se concretizou quando entrei com litigioso. Olha isso. Cadê as nossas queridas... As mulheres, os defensores das mulheres, as feministas? Onde estão essas pessoas agora para defender aí a esposa que ela está dizendo que sofreu violência psicológica? Cadê os defensores das mulheres? Apareceram? Foi o que eu falei para você. O problema é esse. A esquerda é uma hipocrisia. Eu ainda, na minha vida, nunca conheci um petista que ele seja honesto intelectual. Nunca conheci... Não estou dizendo que não exista. Eu estou dizendo que eu nunca encontrei um. Todo petista que eu conheço ele é desonesto intelectual. Porque se ele fosse honesto, ele não seria petista. Não tem como você ser honesto intelectual e ser petista. As duas coisas são impossíveis. Porque se você for honesto, você sabe que Lula não deveria estar onde ele está. Se você é honesto, você sabe das cagadas que Lula está fazendo todos os dias. Se você fosse honesto intelectual, você saberia que o Lula está querendo implementar um comunismo no Brasil. Você aproxima o comunismo, se afasta do Ocidente. Então não tem como. Na mensagem, a ex-conjunge comentou que não deseja a nova mulher do senador a não passar pelo que ela passou, que ela não sofra a violência psicológica que eu sofri quando casada com ele. Foram várias ações de divórcios. Em prestação de contas do Senado de 2018, Cláudia apareceu como doadora de R$ 3 mil, além de já ter trabalhado como assessora de Randolph. O novo casamento do senador foi realizado no Lago Norte, área nobre de Brasília, entre a lista de convidados que foram prestigiar o matrimônio estão o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama Marmita, os ministros Alexandre Padilha, José Múncio, artista como Tico Buarque e Caetano Veloso. Também estiveram presentes. Eu só não vi nenhum pobre nas fotos. Eu vi as fotos ali, eu não vi nenhum pobre. pobre não tinha nenhum pobre. O partido dos pobres, o que são apaixonados pelos pobres, eu não vi nenhum pobre. Eu vi só pessoas ali que são tudo ricos, que estão ali presentes nesse regime petista. Eu acho que todos nós, sempre que falar do Lula agora, vamos substituir a palavra governo para a palavra regime. Porque isso não é um governo petista. Isso é um regime petista. Onde ele diz que as pessoas são animais, que as pessoas têm que ser extirpadas. Isso é um regime. Somente regime falam esse tipo de coisa. É só isso. Então é isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida nesse domingo. E daqui a pouquinho teremos mais vídeos para você. Hoje vai ser um dia bom para a gente fazer bastante vídeo aí e ajudar nos seus entendimentos. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau. Tchau.